Mas agora eu quero chamar aquele caso que eu falei lá no começo do programa. Você se lembra que na semana passada eu trouxe aqui a lista dos 12 criminosos mais procurados do estado de Minas Gerais. Lembra? Está aqui a lista. Todos os 12, esses criminosos, os dados deles foram divulgados na semana passada pelas forças de segurança do estado e eles são considerados atualmente aqueles mais perigosos, os que a justiça e a polícia mais procuram. Essa lista eu mostrei completa na semana passada, mas agora essa lista já está atualizada. Por quê? Porque dois desses criminosos morreram entre ontem e hoje. E curiosamente são dois que nós destacamos aqui na reportagem que eu mostrei quarta-feira passada Por quê? Porque eles tinham alguma relação com a nossa área de cobertura. Ou seja, sul de Minas, norte de Minas ou zona da mata. Pode colocar aqui os dois? Então aí estão eles, ó. O Davi Benedito Santos Neto, conhecido como Murilo ou Lerdão. Ele tinha 29 anos. Tinha mandado de prisão em aberto na cidade de Andrelândia, aqui no sul de Minas. E esse homem foi encontrado morto hoje de manhã com marcas de tiros numa comunidade do Rio de Janeiro. Se não me engano, uma comunidade dentro do complexo do Alemão. O que ele estava fazendo lá, daqui a pouco a gente vai saber. O outro é o Roberto Carlos Paranhos, que está aqui do lado. Não foi divulgado nenhum apelido pelo qual ele era conhecido, mas ele tinha 34 anos. Tinha mandados de prisão expedidos em Pirapora e Capelinha, no norte de Minas. Nossa área de cobertura também. Esse homem, ele tinha condenações que, somadas, chegavam a mais de 70 anos de prisão. E ele foi morto ontem durante um confronto com a polícia no Vale do Jequitinhonha. Justamente a região onde havia suspeita de que ele poderia estar escondido e também agindo. Então, o que eu posso dizer diante disso? Depois que a lista foi divulgada e esses dois criminosos agora aparecem mortos. Dois a menos, né? O Vinícius Ramos vai trazer os detalhes pra gente. Põe no Cidade. David Benedito Santos Neto, de 29 anos, conhecido como Lerdão, era um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais. Ele foi encontrado morto na manhã desta terça-feira. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado por conta de um conflito com traficantes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça de Minas Gerais, confirmou a informação. Foram moradores da comunidade da Fazendinha que encontraram o rapaz já sem vida. Lerdão foi encontrado morto com diversas marcas de tiros por todo o corpo. A morte será investigada pela Delegacia de Homicídios da Secretaria de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. David foi apontado pela Polícia Civil Mineira como chefe de uma facção criminosa. Ele foi condenado a mais de cinco anos de prisão por tráfico de drogas e por envolvimento em um homicídio registrado em Andrelândia, no sul de Minas. Em nota, o diretor-geral da Agência Central da SEJUSP, Murilo Ribeiro, disse que a morte confirma ainda mais o envolvimento de Lerdão com uma facção criminosa carioca. David foi o segundo da lista dos 12 criminosos mais procurados de Minas Gerais, divulgada na semana passada a ser morto. Um dia antes, na segunda-feira, Roberto Carlos Paranhos, de 34 anos, criminoso mais procurado do norte do estado, foi morto em conflito com a polícia no Vale do Jequitinhonha. Segundo a SEJUSP, Roberto Carlos, que era de Pirapora, entrou em confronto com policiais durante uma força-tarefa da Polícia Civil com o apoio de equipes de inteligência do Batalhão de Operações Especiais e de Militares. Um comparsa do bandido também foi morto. Os dois chegaram a ser socorridos, levados para um hospital, mas não resistiram. Paranhos já tinha um histórico de enfrentamento à polícia. Ele, inclusive, foi acusado de tentar matar dois policiais militares em 2010 e 2011. Entre os outros crimes pelos quais ele deveria responder estão roubo com violência, furto, uso de documentos falsos e porte ilegal de arma de fogo. Condenado a 71 anos de prisão, Roberto chegou a ser apelidado de Lázaro Mineiro, por conta da capacidade de se esconder na zona rural de cidades do Vale do Jequitinhonha. A lista dos 12 criminosos mais procurados de Minas Gerais, com os nomes de David e de Roberto, foi divulgada no último dia 23 de agosto. Entre os outros 10 nomes citados, estão de Rogério Soares de Oliveira, de 52 anos, condenado a mais de 20 anos de prisão e procurado desde 2017 por envolvimento no assassinato do cabo Fabrício Renato Vaner, de 38 anos, em Areado, no sul de Minas. O de Wesley Militão da Silva, ou Esklin, de 26 anos, chefe de uma organização criminosa, com atuação em juiz de fora, indiciado por quatro crimes, entre homicídio e roubos, e condenado a mais de 13 anos de prisão. E o de Werberton Salles Moraes, de 39, que tem mandados de prisão expedidos em Três Corações, com condenações por porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. A lista, com todos os nomes, está disponível no site do programa Procura-se. Só uma pequena correção, o assassinato do policial militar, pelo qual esse homem aqui, cadê? Esse aqui, ó, o Rogério, conhecido como Negão, é procurado, aconteceu em Ilicínia, aqui no sul de Minas. Não em Areado. Ilicínia, perto de Boa Esperança. Não em Areado, perto de Alterosa. Mas eu vou falar o que, gente? Diante de uma situação como essa, a gente até esperava que eles fossem presos, que eles fossem capturados, colocados atrás das grades, mas esses caras já têm inúmeras passagens. A gente vê aqui na foto do Roberto, que já é a foto do Infopen, do momento em que ele é fechado quando dá entrada no presídio. São criminosos contumazes, que já foram e voltaram da prisão inúmeras vezes e não abandonaram o mundo do crime. Então, quando morrem, ainda mais nessas situações, um aparentemente sendo assassinado por conta de acerto entre eles, na criminalidade mesmo, e o outro em confronto da polícia, eu não tenho por que lamentar. Eu não tenho por que chegar aqui e falar, meu Deus, morreram, ah, mas e agora? Não, sabe? O negócio fica até mais fácil, fica até mais fácil para a justiça, porque não corre o risco de voltarem para a prisão, serem soltos e continuarem no mundo do crime, fazendo mal a outras pessoas, sabe? É uma situação em que a gente, beleza, morreram, ótimo, dois a menos na lista, como eu falei lá atrás. Para as famílias, sim, os nossos sentimentos, as famílias sofrem, ninguém cria filho, cria parente para ser bandido, mas em relação a eles, não sofro, não lamento de maneira alguma, fico satisfeito que a lista agora é menor, tem só 10 que a polícia precisa encontrar, e eu sei que você aí, do nosso estado, pode ajudar, né? Então, eu peço para que você acesse novamente essa reportagem, porque ela vai para as nossas redes sociais, tão logo o programa termina. Peço para que você acesse lá nosso YouTube, nosso Facebook, dê uma olhada cuidadosa nessa lista, minuciosa, e se você tiver qualquer tipo de informação que possa levar as forças de segurança até um desses criminosos, não deixe de entrar em contato pelo 181, como está escrito lá em cima, o sigilo é garantido. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.